Superlotação nas celas, comida de péssima qualidade, falta de mínimas condições de higiene. O sistema carcerário no Brasil sempre viveu as voltas com os piores problemas. Agora enfrenta uma verdadeira guerra, a invasão da AIDS nos presídios. Como acabar com as relações sexuais forçadas, diminuir a troca de parceiros, controlar uma doença que está se espalhando numa velocidade alarmante. Programa de domingo, oito da noite. Está aberto o Lar Center, o primeiro shopping completo para casa. Este é o verdadeiro pacote Anticrise. Uma demonstração de que só o trabalho constrói. Isto aqui é um ato de bravura, é um ato de heroísmo e patriotismo. Lar Center, tudo para o Lar num único endereço. Center Norte, o centro novo de São Paulo. Para Sócrates, ao contrário, trata-se de considerar o conteúdo das opiniões, baseado como está na convenção de que. Vale? O que tal um Cadillac? O que é isso? Chocolate recheado com o Heifer. Cadillac, professor. Dê um tempo com uma Cadillac. Para Platão, o universo do seu complexo pode ser comparado a um grande organismo. Criança é igual em todo o mundo. E a qualidade de Tângui também. Tângui, consumido em mais de 70 países. Anri Mataraço torna seu sonho realidade por muito menos que você imagina. Projeto exclusivo e facilidades para pagar. Entregue a chave a Anri Mataraço. Vereador José Diniz, Heitor Penteado e Faria Lima. Sabe quem é a personalidade da minha coluna? A Belina Del Rey, da Souza Ramos. Meu carro é tão exigente quanto eu. Só desfira na passarela da Souza Ramos. Amigos, amigos, negócios à parte. Isso não existe na Souza Ramos. Você já ouviu dizer que carro é uma segunda família, claro. Pois eu tenho uma terceira, a Souza Ramos. Venha para a Souza Ramos e entre nesta família. Surpresa! Procure conhecer mais um pouco a Souza Ramos. Há sempre uma boa surpresa para você. Por que logo eu? Não, para! Bom de boquinha, foi só um pesadelo. Você já usou o novo Sepacol Fluor, que reduz a incidência em galhas. Use Sepacol Fluor diariamente. Não é a cara do tio? O requinte que você quer Tem em São Paulo e pode ser seu Venha viver o prazer Do shopping Ibirapuera Moda e chave pra você Um jeito exclusivo de viver Venha viver na moda O shopping moda de quem vive em São Paulo É o shopping Ibirapuera Ronda Asas da Liberdade As fitas Basf ampliam os limites do seu ouvido Basf Não se contente com menos Primeira classe Um oferecimento Filipes e seus revendedores Bem-vindo ao futuro Bem-vindo a Filipes Vita Sai A marca do vencedor Numa pequena cidade dominada por violentos vaqueiros Sai em cima dele! Dois ex-prisioneiros decidem explorar uma valiosa mina de ouro Vamos, temos que entrar lá Uma missão arriscada e perigosa para os homens de terras bravas com Ernest Bornein Domingo no cinema 11h30 da manhã Rede Machete Rede Machete